E aí, vamos, há minutos, há minutos. E aí, vamos. 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 E aí. Mas não saia! Não Were настоящos, não, não saia! Foi muito lindo, bem bom! E aí E aí O que é isso? Tá bem? Isso aqui é igual Não precisa, não precisa ir embora Não precisa Agora conversa com você Ah, não precisa Ah, não precisa Não precisa Não precisa A gente vai dar uma olhada, não vai dar uma olhada. O que é isso? . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Isso é tudo bem. É isso aí, é isso aí. O que é isso? E aí O que tem que ver? E aí 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 O que é isso? Obrigado. 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 Próximo, Próximo, Ian Bl arise. Lil Mil Him Snazar Por favor. Sacrói do futebol. Não é nada. Só um dia quando está passando. Todos eles vão treistar. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não. Não é nada. Não. Não, não. Não é nada. Não, não é nada. Eu vou fazer algumas coisas que eu vou fazer aqui. Eu já estou fazendo esse vídeo. Bom, vamos ao passo a passo a passo. Tudo bem. Vou te dar um pouco pra então. Não se sente reclamante. Vou te dar uma vez mais. Se você quiser fazer isso, se você quiser? Se você quiser fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Nós somos para estudar. Eu não quero fazer isso. Nós somos para estudar. Não somos para estudar. Nós somos para estudar. Nós somos para estudar. Nós somos para estudar. Você vai fazer isso. Eu quero fazer isso! Se você vai me ela, elaiona. Sabera de ter toutes isra em contas! Deİ Maya depois! Deem saber. Dei céu! Dei piens em contas! Eu também galei! E aí O que é isso? Olha mais. 2 1. Eles também fazem o que vocês se voem? Nossa, mas tem достаточно. O que é isso? O que é isso? Vamos lá You know as lindas Ou a knif2 Seroths os Psalm Te quem crisesse Olha a boca O que é isso? Eu sou cargrina É verdade Olha a bassή vai, APPLAUSE Obrigado. 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 Ele não era de uma pessoa que não era grande. Ele começou a ser tão carregado mas valeu. Certo. Ele começou a ser malvado. Quando descanso disse, ele não era tão carregado. Ele tinha todos os dias. E ele encontrado um dia da igreja. O celular da igreja. Ele tinha um filho era assim, ele disse que erazeroso. Não vou falar Diz assim A gente tem um e-mail E um e-mail E a gente tem um e-mail Eles estão quebrados Eu sei Isso é Eles estão assim Eles ainda não estão filmadas São dois filmadas Estou assim Mãe Sim, o nosso grupo brasileiro é uma ganska indigestazione também somos bobo o corpo brasileiro é um corpo mas... só o corpo brasileiro é um corpo O que você quer, você quer ativar uma longa irmã? O que você quer ativar uma15 krã? O que você quer você quer ativar? O que você quer pesке, com quem tem oanque? Mas o que você quer ativar uma última corrida? Pelo menos de garrida? No problema não, não é menos. E ainda há 4? Não há um jogo! Apenas não tem um jogo! Apenas não tem um jogo! Se saiu um jogo! Se você estiver seguramente. Se você estiver seguramente. Apenas não tem um jogo! Não tem um jogo. Se você estiver seguramente. Se inscreva no canal. Você tem que se sentir muito forte, há muito pressão? Eu não tenho que se sentir muito forte. Não apenas se sentir mais forte. Você vai ver se me sinta mal? Mas eu acho que se sentir mais forte. Eu sinto muito forte. Você vê que eu sinto muito forte e é uma pessoa mais forte? Sim, acho que é muito forte. Pessoal, eu tenho tempo e não tenho que ser mais forte. E aí Como tem um vaca-zolando, não vai mexerado? Eu conheço isso. Numa vaca. Essa pessoa tem whiskante com água do corpo lento. Então ela tem um problema including os cabos. Uma vaca-zolando. Eu fiz uma vaca-zolando. Seu bravo de asoccação. Pra vaca. Agora tem uma vaca-zolando. Não é duro emas? Isso é difícil, eu tô com medo Não é foda Eu estou com a primeira vez Eu estou com medo Não é? Eu não estou ficando com medo Eu não estou com medo Não tem nada de vergonha. Eu gosto de vergonha. Não tem nada de vergonha. O que é isso? É isso. Eu não sei. Não sei. Eu vi a vergonha. Eu vi a vergonha. Eu vi a vergonha. É um... Eu vi a vergonha. Eu vi a vergonha. Eu vi a vergonha. Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Por que não tem nada de vergonha? Porque é muito calor. É tudo bem. Eu vi a vergonha. Eu vi em todo. Eu não me lembro. Eu me lembro se eu fia aqui. Eu viro. É uma vez que eu já era grande. Eu vi em todos já. Eu estava vendo. Não estou a vergonha. Não tem nada de vergonha. Já está na frente. É um problema. Eu amado. É uma vez que eu estou contaminando. Eu estou comidas, esse dia está na vida, e ela ainda não está na vida, então eu estou comidas. Você não vai ficar comidas? Você está comidas a cada dia, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar comidas. E aí você e você está comidas. Você e você está comidas. Você está comidas. Você está comidas em gravar e tem que ficar comidas. Você está comidas em gravar. Segura Eu sei que estou vendo Você tem que olharosa Você tem que olharosa Você tem que terminará Você é mais que iria. Olhe o cara a sua ver Vou passar um albanho Não tá bom Quق pessoal Quang Ngoc Ele já não sabe o Quang dele ou de novo Ele está no dia brilhando Vagre em Mergão E o que você vai fazer? Eu vou fazer. E a gente vai... Não. Tem que horas? Tem que horas? Em dia. Em dia, em dia, em dia, em dia... Em dia 9 horas? Em dia, em dia 8, 9 horas? 8 horas? 9 horas. Em dia, em dia 9 horas. Em dia? Qual é a gente do Brasil? Qual é o Brasil? Você tem a história? Qual é o Brasil? Qual é o Brasil? Qual é o Brasil? Qual é o Brasil? O Brasil! A clã de Brasil! Você pode ir se vantar daqui, vamos no final! Vamos soar agora, vamos ao finalizar! Eu souber, eu souber o que você vai tratar! Eu souber. Não, eu só posso ir para você! Você não é nada mais fácil. Ah, eu estou ganhando demais! Eu estou ganhando demais. Ele é tão tá bom, ele sempre só 노력 Yin. Ele pode não se Spirithing. Eu não soubesse, eu tenho medo de mais vocês. O meu filho já está fazendo isso aqui. Eu vou pegar um pedaço de pincel para mim. A pincel do meu pedaço. A pincel do meu pedaço. Não tem o pedaço. Eu vou ter o pedaço. Não tem problema. 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 200ml. Tem problema. É um problema. Eu posso. Eu estou aqui. Não tem problema. Você tem problema. Eu não vou falar. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não. Não tem um pequeno pequeno. Ele é um pequeno. Você lembra, meu irmão é o pequeno. O pequeno pequeno é o pequeno pequeno. O pequeno pequeno é o pequeno pequeno pequeno? O que é o pequeno? O que é o que é? O que é unalfabetista? O meu nome é E fé problemas. Deve ser acompada. Oмен é crackida. Não é muito triste. Porque ele está pegando. Ele está pegando. O que é isso? Por que é isso? Ele está pegando o bairro. Ele está pegando o bairro. Ele está pegando o bairro. O bairro bate. O bairro é porque você está se informando. Então Bairro não pegando. Re Practitar. Talvez ele está sem aprender. Vocês são zelfosảs. Barra ariałes. V вли, o quão? Essa é a gente viu. Eles foi esperadas tuas. O que é o que eu faço? Comprei o bumbá. Você pode me dar um os bumbum muito. Tudo bem. Comprei o bumbum. Eu sou o bumbum. Você deve ter simado comigo, o bumbum. Comprei o bumbum. Eu sou eu sou o bumbum. Eu sou o bumbum. Cá3. E para fazer umb rope! E para fazer umbrio. Falando. Não falo você. Você está falando de boa hora. Bom, mas ficamos com ok? Falando é uma coisa de boa hora. Minha é uma coisa de urinal. E. Mãe Mãe E. Esse é o homem chamado M.M. Desculpe Desculpe E. 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 3 E. 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 A espécie de ser bem mais forte. Ele hoje ainda está perdendo. A espécie de ser bem bonita. É isso aí. A espécie de ser um espécieiro. É, ele é um pouco mais pequeno. Muito bem. Não é uma espécie de ser mais forte. gostaria você não pode sermos identificar essa menina a menina você está com alguém, eu não gosto de gcom eu não gosto de gcom E aí Sim Eu soube Eu soube Eu soube A mensagem A roupa já está fechada A gente está em um Eu não estou Eu não estou Eu tenho a noite. A mala Imper 진행? Pеру jantar com a galera do mito A saúde é possibilidade. Você não gar�서 vergonha até ah хорошо? Mato da para dar pra ¿ra? Eu não perdo. Chambu do Jazz. Eu drawi a Bucha piuce. Isso é uma chance de vergonha até eu. Quando eu round-cóp nALLang emktion de 0.12 месяhe. Oito é um pouco... Eu faço escutinho eu consigo Eu não sei se que Basta Eu douce ni Deus Lhe O Senhor Eu pedi Og Здравствуйте E aí Mostra Eu vou te preocupar. Você acha que é uma pessoa que é uma mulher. Você quer fazer a sua mulher. Eu vou fazer a sua mulher. Você não vai fazer a sua mulher. Vou usar um techinho. Eu sou forte! Vamos aqui! 先 te animar! Adesce nuestro abrazo! � O que você quer falar? Smaller oDE A parte deles é小杏首 Nope Sacode Aiô O que vocês quer pesançar? Você quer pesần onde? Recio Parque do Czechos Saya quer pesleton do Sevilla Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. O que é o professor? Tem uma espécie de água com a espécie de rastro. É uma espécie de rastro. A espécie de rastro. A espécie de rastro. A espécie de rastro. Feio, meus alasмотрacá! Bem직amente, você vai acertar mesmo com você. Sou um dos gestos ao início do tracks de окqu totes elas são até como o amac mencivoção para quatro e mira possível todas as outras coisas do acon. Um das rosera inherited infatura穿 as portas es, classificante. Eu não vou te dar um dia, eu não vou te dar um dia, eu não vou te dar um dia. Você está dizendo eu? Eu já estou fechando. Ah! Eu estou fechando! Eu estou fechando. Eu estou fechando. Eu não vou te dizer. Lonnie, isso não é o parque de Sônia, é o parque de Sônia. Você pode, mas! Pra agirar Não é muito mais muito Vai agirar Cava porque está bem A BRIDA A BRIDA A BRIDA A BRIDA A BRIDA A BRIDA A BRIDA